Quando se trata de criar conteúdo, a área de tecnologia é insuperável, mas quando algo surge para destabilizar algo já consolidado, é a fórmula perfeita para uma treta sem fim. Quem lembra algum tempo atrás do Devinho, engenheiro de software virtual que utiliza IAC e ia matar todos os devs rapidamente? Então, nessas últimas semanas, foi divulgado um estudo onde conseguia provar que o Agile, ou as metodologias ágeis, não estavam mais funcionando como deveriam. E o pior, existe outra prática de engenharia que seria dezenas de vezes mais eficiente. Pois é, acho que chegou o momento de falarmos disso aqui no Código Fonte TV. Então, vamos mostrar aqui a página que mostrou essa pesquisa. Primeiro, a empresa chama Engieprax. Ela é que contratou o estudo, mas ela também é a criadora dessa nova metodologia que se chama Impact Engineering. Essa aí que vai superar loucamente. Eu trouxe aqui, taxa de falha 268% maiores para projetos de software ágil aponta estudo. Então, é esse estudo. E ele afirma nesse estudo que 65% dos projetos de engenharia de software usando o manifesto ágil falham. Será mesmo? Ousado. Ousado, né? E aí ele coloca num gráfico justamente os princípios ali do Impact Engineering como antagônicos aos princípios do próprio manifesto ágil. Mas coisas que a gente, pelo menos na nossa visão aqui, olhando assim por alto, não fez muito sentido. Não. E a gente viu isso também na newsletter do The Champs, né? Que... Deu um bafafá danado, né? Porque, obviamente, as pessoas que utilizam o Edge ou vieram defender a metodologia. E não é à toa, né? Também. Claro. Mas é óbvio que colocaram em xeque esse estudo. E, realmente, é um estudo um pouco tendencioso. A gente vai mostrar aqui algumas coisas, né? Então, é claro que muitos profissionais aqui que trabalham com metodologias ágeis, trabalham com o manifesto ágil. Aliás, o manifesto ágil foi criado para desenvolvimento de software e hoje é usado para gestão, além do software também. Assim como lá atrás o Waterfall era para gestão de projetos no geral, foi meio que adaptado para desenvolvimento de software. Então, funcionou ali durante um tempo, mas se viu, até por conta do manifesto ágil, que já tem 21 anos, que não era mais adequado para desenvolvimento de software. Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui, né? Eu disse que não é adequado, mas também depende do projeto, né? Verdade. Pois é, porque... Não existe bala de prata, né? Não. Então, não vai ter um único que vai resolver todos os cenários. Então, dependendo do cenário, do contexto, da equipe, pode ser que o Waterfall ainda funcione para você, viu? Até um bloquinho, tá? Dependendo do tamanho da equipe, da cultura que você tem, um bloquinho com papelzinho... Papelzinho de pão devidamente anotado. Dá para fazer muita coisa, tá? E para você que está acompanhando essa treta e tem interesse em aprender mais sobre as áreas de inteligência artificial, game development, robótica, hacking, cyber security e até mesmo desenvolvimento de software, a gente tem um convite muito especial para te fazer. Já está rolando a inscrição para a imersão carreira tech da Alura e FIAP. As imersões da Alura já são excelentes, né? Em conjunto com a FIAP, vai ficar melhor ainda. Perfeito para você que quer migrar de carreira ou de área de atuação ou está tendo seu primeiro contato e busca descobrir em que área e carreira ingressar. Na imersão, vai tirar as principais dúvidas sobre essas áreas. Serão cinco dias com aulas ao vivo, exclusivas e interativas com grandes especialistas das áreas, além de uma comunidade exclusiva no Discord para você tirar mais dúvidas e também fazer networking. Cada dia será abordada uma das carreiras. Por isso, essa imersão não terá um certificado de participação. A ideia é que você participe de todos os dias ou apenas dos dias em que forem abordadas as carreiras que você quer conhecer mais. Faça a sua inscrição usando o link que está aqui na descrição do vídeo. É 100% gratuito e online. Participe e também compartilhe com aquela pessoa que está chegando na área e precisa de uma ajuda para saber qual o caminho seguir. E as principais práticas do Impact Engineering, que você consegue ver aí no gráfico, que foi onde ele trouxe a comparação, falam justamente da criação dos requisitos claros antes de iniciar o projeto. O segundo, ele fala sobre a liberdade de discutir problemas encontrados, né? E endereçar ali os problemas. Ter requisitos acurados com o mundo real, né? Com problemas do mundo real. Além de ter a especificação completa antes do desenvolvimento começar. Então, isso que ele traz ali como as principais diferenciais, né? Além também de não ter mudanças nos requisitos. De forma tardia ali, né? Pois é. Então, se a gente olhar esses princípios, a gente consegue até fazer, assim, se forçar a barra, consegue dar uma comparada com o manifesto ágil. Mas eles não são antagônicos. Eu acho que é isso que, pelo menos, me chamou atenção. Porque, por exemplo, você ter requisitos claros antes de começar a desenvolver, isso não quer dizer que o manifesto ágil não tenha requisito. Nós vamos discutir um pouco mais aqui o manifesto ágil, mas é engraçado que o Impact Engineer, ele traz ali alguns contrapontos ao manifesto ágil, mas de uma forma que, para mim, foi meio manipulada. Porque o manifesto ágil cita essas informações baseado no que acontecia antes. Então, ficou meio estranho, né? Você vê aqui o próprio blog deles, eles dizem, em algum momento aqui, que o uso do Agile está relacionado a desenvolvimento mais rápido de software. E esse não é o princípio do Agile. Quando a gente fala de métodos ágeis, isso quer dizer que a gente está preparado rapidamente para as mudanças, antes de terminar, às vezes, um ciclo. Por isso que, quando a gente vai estudar essas metodologias, não só para desenvolvimento, tá? Mas também, de uma forma mais geral, como o próprio Scrum e outros métodos, a gente vê que são interações menores e que você tem que ficar fazendo revisões, né? Periódicas do que você está sendo feito. Mas a premissa é entregar software pronto, né? Entregar software funcional. Isso aí, não só o manifesto ágeis, mas também, dentro dele, tem aqueles 12 fatores que citam muito bem isso. E o manifesto ágeis surgiu justamente porque não funcionavam outras metodologias antes. E aí, ele atacou vários problemas na raiz para solucionar. Muitas dessas argumentações aqui, na verdade, na minha visão, parece uma volta ao passado. Não porque, por exemplo, ter requisitos claros, isso também faz parte do manifesto ágeis. Você tem que saber o que você vai entregar. Exatamente. A diferença é que requisitos mudam. E isso não é o manifesto ágeis que diz, é o mundo real que diz. Não tem jeito. Justamente, o manifesto ágeis foi contra você pegar ali e definir todos os requisitos e programar absolutamente tudo, entregar tudo para só depois fazer a mudança. Essa é a quebra ali que houve lá atrás. E hoje, do manifesto ágeis para o Impact Engineer, eu não vejo essa diferença, né? Até porque, por exemplo, requisitos claros, e a gente parte da premissa que os requisitos mudam e mudam de verdade, tem um contraponto, por exemplo, contraponto não, né? Uma associação do manifesto ágeis com outras práticas de gestão de negócios, como o Kaizen, por exemplo, que prega você também estar continuamente aprimorando os seus processos. É da mesma forma com o manifesto ágeis. Então, isso mostra, na prática, que para muitos negócios, que muitas vezes o negócio está sendo validado ainda, você tentar fazer um processo engessado, saber que vai dar merda e você lá ainda... Deixar, não, porque eu defini todos os requisitos, agora eu vou até o fim. Agora eu vou até o fim. Você sabe que está dando errado, os requisitos de processo já mudou, mas você está desenvolvendo o software e você vai até o fim. Quer dizer, isso já se... É isso que não faz sentido, né? Já se comprovou que não funciona. Exatamente, o mundo está dinâmico demais para esse tipo de desenvolvimento. Então, é justamente daí que vem a agilidade em conseguir se adaptar no meio do caminho, né? E aí, outras premissas aqui, liberdade para discutir e endereçar os problemas. Na minha humilde opinião, se você não tem isso na empresa usando o Edil, você não vai ter utilizando nenhuma metodologia. Aí é da empresa. Pronto, ela não está aberta, você não tem um bom diálogo. E aí não tem jeito, acho que dificilmente uma metodologia vai conseguir mudar isso, né? Vale a pena a gente citar aqui alguns dos princípios do Manifesto Ágil. Indivíduos e interações valem mais que processos e ferramentas. Pois é, ó, software em funcionamento vale mais que documentação abrangente. Até porque documentar muito, isso é verdade, tá? Não entrega resultado lá na ponta, né? Você não consegue criar um software só com documentação. Tentaram fazer isso lá atrás, viu? Colaboração com o cliente vale mais do que negociação de contratos. E responder a mudanças vale mais do que seguir um plano. Ou seja, isso tudo está aqui no Manifesto Ágil. Nesse site bonitão. E aí é assinado por gênios aí da computação, programadores, com décadas e décadas de experiência, como o Kent Beck, tem o Uncle Bob e, assim... Vários outros nomes. O Jeff Sutherland. O Martin Fowler. Pois é, então não dá para contestar décadas. Dá para juntar aí mais de 100 anos de experiência, se somar todo mundo aí. Muito mais, né? E contestar simplesmente por conta de premissas... De uma pesquisa feita com 600 engenheiros de software, né? É só para te relembrar, a gente tem um vídeo sobre os 12 princípios, mas se a gente ler alguns aqui dos 12 princípios, você vai ver que faz muito sentido. Olha só. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Ou seja, valor agregado. São requisitos que são atendidos, né? Exatamente. E você vê, entrega contínua e adiantada, não é rápida. Pois é. Tem diferença. É daí que vem o Agile. Mudanças nos requisitos são bem-vindas mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente, ou seja, entregando valor. Entregar frequentemente software funcionando de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo. Pessoas de negócios e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. É aí que ele diz que indivíduos contam mais do que os processos. E aí, nisso daí, eu embutiria aquela frase de liberdade para falar. Se essas pessoas estão trabalhando em conjunto, estão vendo que tem um problema e não podem falar, tem alguma coisa de errado na equipe, né? Exatamente. E tem esse site também que criou um fluxograma comparando as diferenças chaves entre as metodologias, né? Se você olhar, você vai ver que, assim, em termos de número de interações ali, de eventos, são praticamente iguais. Em alguns momentos, eu acho que muda só a nomenclatura. Só o nome. Mas, olhando assim, parece ser o mesmo objetivo, né? Com a diferença, por exemplo, que na Sprint, a gente tem ali a priorização do backlog, ou seja, você tem que olhar, já que as interações são curtas, você tem que olhar para o que você já fez para conseguir avançar, né? E você precisa planejar a próxima Sprint. Mas, muitas vezes, isso não é feito pelo engenheiro de software. E como eles entrevistaram engenheiros de software para mostrar que eles têm vantagem em relação ao Agile, então, mostra que eles também não conhecem muito bem a metodologia, né? Aqui, o que a gente consegue enxergar é que, realmente, o processo dele, a interação dele é um pouco mais longa, né? Porque já parte desse princípio. E parte do princípio de que o Agile não funciona porque ele não entrega de forma rápida e os projetos falham. E aí, vem os problemas. O projeto falha por quê? Porque, será que ele já não falhareia antes? Independente da metodologia? Será que é mera casualidade isso? Eu acho que não, né, cara? O Agile, ele é adequado para os projetos que irão precisar de mudanças rápidas. Eu acho que essa é a premissa. E a gente vê, no mundo real, que isso acontece. Eu me arrisco a dizer que isso acontece na maioria dos projetos hoje. É preciso ter essa dinâmica. Nesse mundo dinâmico, o software de desenvolvimento tem que conseguir acompanhar. E a agilidade, ela está na capacidade... Mais uma vez, ó. A agilidade, ela está na capacidade de resposta às mudanças. E isso significa que, em vez de seguir um plano rígido, as equipes ágeis, elas se adaptam rapidamente às mudanças nos requisitos e no mercado, com o objetivo de entregar valor ao cliente de forma contínua e eficiente. É o que diz ali os 12 fatores, né? Agora, isso não quer dizer que não tem requisitos sendo seguidos, né? Esse é o contraponto ali, que eu acho que ficou estranho. Porque, do jeito que eles falaram, parece que não tem requisito nenhum na metodologia ágil. Agora, vamos a um contraponto, né? Os métodos ágeis também não é bala de prata para resolver qualquer problema. Se você tem time ruim, despreparado, porque tem muita relação com a cultura, né? É quando você tem, por exemplo, pessoas que estão no time, que não ligam para os eventos do Scrum, por exemplo, utilizar metodologias. Você, por exemplo, você tem uma padronização toda certinha ali com a galera para usar arquitetura limpa, clean code, né? Todos esses princípios, design patterns. E aí você tem dois, três que não ligam e entregam de qualquer forma. É claro que isso vai atrapalhar. Vai impactar, né? Na entrega final. Só de curiosidade também, eu entrei aqui na Amazon. Só para você saber, o Impact Engineering, tudo isso que eles fizeram, esse alvoroço todo, foi para conseguir fazer o livro dar certo aqui. Eles têm um livro, né? A estratégia de marketing acho que foi boa, hein? É, eu não sei tanto, mas você vê que para ele criar uma nova metodologia de engenharia de software, por exemplo, ele fica contestando o Agile. É muito melhor ele fazer o marketing dele, ele fazer isso mostrando cases reais, não só tentando desmerecer uma outra. Despizinhando o outro, né? Ao invés de mostrar as suas qualidades. É, você vê isso pelo subtítulo, ó. Transforming Beyond Agile Project Management. Ou seja, né? Eu sou melhor. Mas é engraçado, ó. Foi lançado dia 4 de junho agora, de 2024, e já tem algumas avaliações aqui no dia 8, a pessoa aqui dizendo que ele gostou muito e que mudou completamente o que ele acha sobre gerenciamento de projeto. Eu acho difícil em quatro dias. Não é tão rápido assim, a pessoa já leu tudo. Não é, não é, não é, não é, a pessoa lê, mas... Já leu e já chegou a essa conclusão assim. E já validou, já validou tudo que está escrito ali, né? Ao mesmo tempo, a gente olha... São poucas, tá? São poucas avaliações. Tem só seis avaliações, tá? E contando o mundo inteiro, porque está tudo em inglês aqui, né? Então, por exemplo, esse aqui dos Estados Unidos já diz, não, que é horrível e que ele acredita que foi escrito por Iá, o texto. Porque é muito mal escrito. Ou seja, 880, né? É. Nós não lemos o livro. Talvez não vou perder tempo. Mas... Sacanagem. Eu sei, eu acho que esse último me deixou curioso. Deixou curioso, é, vale a pena olhar, exatamente. Gente, não, e até vamos pensar aqui, não é nada contra a tecnologia ou a metodologia, na verdade, que está sendo lançada. Pode ser que ela traga pontos positivos. Eu acho que o que me incomodou, pelo menos a posição bem pessoal, foi o como eles fizeram para lançar. Que é, não, isso aqui não funciona mais, agora eu vou te apresentar o que vai resolver a sua vida. Isso é o que me incomoda, né? Eu acho que o que me incomodou foi dizer que não funciona. Eu acho que isso é uma errata. É muito errado. Por quê? Porque a gente está vivendo com esse manifesto ágil e a gente vê projetos gigantes sendo gerenciados com essas metodologias e que não funcionariam se fosse antes, entendeu? Aqui no Brasil mesmo, olha, a gente tem, por exemplo, contato com algumas pessoas que trabalham no mercado livre, mercado livre. É um case. Claro, a gente já sabe lá, a gente já conversou com eles, que eles não usam by the book ali tudo, mas eles adaptam, tá? Então, de certa forma, se eles adaptaram e está funcionando, ok, continua, está funcionando, entendeu? A quantidade de projetos que eles lançam, não só internamente, mas para os usuários mesmo, se você for ver aí, é gigante. Então, a gente tem muitos cases de sucesso no mundo inteiro e eu me arrisco dizer que se a gente está vivendo hoje essa era de lançamentos, assim, o tempo inteiro, há poucos meses a gente vê produtos sendo lançados o tempo inteiro, muito por conta das metodologias agem. Agora, você tocou num ponto que eu também acho importante, né? É muito comum se adaptar ali a metodologia de uma forma que funcione melhor no seu time. Cara, isso eu acho ótimo, perfeito. Mas essas adaptações podem também atrapalhar o funcionamento do manifesto como um todo. Então, às vezes, você vai adaptar tanto que você vai criar um mostrinho. Aí você não está usando. Então, isso pode ser a causa dessas falhas que esse estudo apontou aí, né? Aí muita gente querendo usar do seu jeito e aí quebra os princípios, né? Isso, os princípios básicos. Aí não tem jeito, não vai funcionar. Mas é isso, quer dizer que a gente não deva contestar nunca o agile? Não, eu acho que não é isso. A gente precisa contestar, sim, até porque a gente precisa saber onde está errado, se a gente utilizou certo ou se não utilizou, se faltou algo, porque, como eu disse, é questão cultural. Então, a gente precisa realmente estar sempre questionando, mas afirmar categoricamente que esse é melhor que o outro sem comprovar com casos reais, eu acho que aí, carta fora do baralho. Por fim, nós não vemos nenhum motivo para alarde. O manifesto ágil é responsável por gerir projetos de software que estão aí melhorando nossa sociedade e impactando de forma positiva o ecossistema da tecnologia. Negar isso, eu acho que chega a ser um crime. Você pode não gostar de tudo que o manifesto prega, mas não há como negar que, em muitos aspectos, se a gente chegou até aqui, foi muito por conta do trabalho dos seus autores que perceberam lá atrás que não tinha como evoluir da forma que estávamos habituados. Esse é o momento para você soltar o verbo e dizer aqui nos comentários se concorda ou discorda completamente com a gente. Não tem problema não, viu? Então, a gente te espera num próximo vídeo do Código Fonte TV. Combinado? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.